O vice-governador de Minas, Antônio Andrade, foi preso nesta manhã no desdobramento da Operação Capitu da Polícia Federal, que investiga esquemas de corrupção no Ministério da Agricultura durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Junto dele também foram presos os executivos da JBS, Joesley Batista e de Milton de Castro, além do deputado estadual mineiro, João Magalhães, do MDB. As investigações são baseadas na delação do doleiro Lúcio Funaro e dão conta de que os presos, que agora presos, né, mantinham um esquema de arrecadação de propina dentro do Ministério da Agricultura para beneficiar políticos do MDB a fim de beneficiar as empresas do grupo JBS. Antônio Andrade foi deputado federal e estadual em Minas entre 1995 e 2014, além de ministro da Agricultura de Dilma entre março de 2013 e março de 2014. Buscas em seu gabinete na cidade administrativa, em BH, estão sendo feitas nesta manhã. Ao todo, a PF cumpre 63 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão temporária em outros quatro estados também, São Paulo, Rio, Paraíba e Mato Grosso, além do Distrito Federal. Mato Grosso, além do Distrito Federal.